Boa noite, gente cheirosa! Tudo bem por aí? Por aqui eu tô dando uma de reviravivir, porque não tem jeito de gravar vídeo numa casa, num quarteirão tão barulhento, né? Semana inteira eu tentando gravar vídeo, mas não acho aquela uma hora, a não ser de madrugada, que tá tudo silencioso e que vai ficar legal. Então, resolvi fazer isso aqui depois de umas quatro tentativas. Então, gente, se eu embolar o nome dos perfumes que eu vou falar aqui, porque é tudo lançamento, vocês pegam a live comigo, viu? Gente, essa semana eu queria gravar vídeos por aí de coisas aleatórias que eu cheirei, que eu gostei, que eu não gostei, que eu descobri. E fiquei enrolando, mas resolvi passar aqui hoje, tentar fazer isso rápido, pra poder falar pra vocês, né? sobre algumas coisinhas. Primeira coisa, hoje eu fui lá no Boticário conhecer os lançamentos. O Glamour Midnight, o Linda Fabulosa, né? É Linda Fabulosa? Não, é Diva Fabulosa. Linda Irresistível. Linda Irresistível. O Roxo. E também fui conhecer o Biscoito Bolacha, né? O Celebre agora, que eu já tinha cheirado, mas cheirei de novo. Então, eu vou falar pra vocês o que que eu pensei. O Glamour Midnight, com certeza, gente, se tivesse num frasco de nicho, era aquilo. Achei ele super diferentão, né? Achei ele potente. Não é um perfume que é pra mim, então eu não dei muita bola e não prestei muita atenção. Borrifou, agrediu aqui, né? O meu olfato, a minha rinite. Eu já não dou muita bola. Mas, assim, a moça que Borrifou tava usando e tava um cheiro meio gourmand, mas também meio amadeirado. Tava muito cheiroso nela, tá? Então, com certeza, o que as pessoas tão falando por aí, na minha opinião, é certo. Que ele vai numa vibe aí de perfume, de nicho, de casa aí, manserrar, montar ler, ou manseira, montar ler, né? Que o pessoal fala, vai bem nessa vibe. Se tivesse num daqueles frasquinhos de metal, estaria bombando. Biscoito ou bolacha? Gente, é difícil quando você tem um deleite naquela linha, né? Que é gourmand, que tem aquele cheiro bem de acordo com o que ele é, comparar com biscoito ou bolacha, gente. Biscoito ou bolacha, no meu nariz, também vai de acordo com o que muita gente sentiu o cheiro aí, tá? Tá super certo. Eu senti o cheiro de bolacha Mabel. Aqui a gente fala bolacha, tá? Então, pra mim é bolacha. É biscoito, que é aquele de polvilho, ou é biscoito frita assado aqui onde eu moro em Minas. Porque Minas também tem vários, várias regiões, então cada lado fala de um jeito. Aqui a gente fala bolacha. Então, cheira mesmo aquela rosquinha Mabel, né? Redondinha, com furinho no meio, de leite. Talvez, quando você pega, abre um pacote de bolacha mãezena da Balduco, que ela tá mais torradinha, ele tem aquele cheiro, sim. É um cheiro de bolacha, mas é um cheiro de bolacha comum, né? E hoje em dia é difícil lançar um perfume gourmand, assim, que não seja um perfume, uma linha de produtos gourmand, que não seja, assim, bem elaborado. Porque tem muita competição, né? O gosto do povo tá muito nisso. Então, tem muita coisa aí. Hoje a gente tem acesso à Victoria's Secret, que tem muita coisa, né? Que vai nessa vibe, que tem muita baunilha, que tem muito açúcar. A gente tem pink sugar por aí, a gente tem um monte de coisa que é mais acessível. Então, eu acho difícil, não sei. Pode ser, né, que eu esteja errada e as outras pessoas também. Mas eu não achei, assim, não achei nada demais. Essa é a minha opinião. É ruim? Não. Mas é bom, que delícia? Também não. Eu acabei comprando aquele, o brilho, né, que vem no pacotinho do Boticário, aquele batom que ele é preto, você passa na boca e ele muda de acordo com o pH da boca. Gente, aquele batom, ele é o mesmo batom que veio quando lançou o Insensatez e Orgulho, que veio com a caixinha do arco-íris. Então, assim, ele é um batomzinho curinha que o Boticário coloca aí quando vai lançar alguma coisa. Ele é bom, eu gosto. É um batom da linha Intense que eu gosto, porque é aquele que você carrega na bolsa e você passa quando tá sem batom e, ó, fica joinha. Ó, hidrata. Né, então eu gostei. E o que eu fiquei, assim, mais encantada foi o Linda Irresistível. Gente, eu amei esse frasco, achei mais bonito do que o outro. Eu não tenho ele aqui, tá, mas eu vi algumas pessoas famosas falando, ah, e esse frasco? O que é esse frasco? Gente, se você pegar a tampa do frasco e fizer assim, ó, com ela, ficar com um triângulo assim, você é um formato de diamante, tá? Então, se você pegar ele de frente, ele vai tá um triângulo assim, mas se você virar ele e ver reto e o triângulo pra baixo, você vai perceber que é o típico formato de diamante, tá? Que é reto em cima, é geométrico e pontudo, tá? A representação de um diamante. Eu não sei se é isso que a marca quis, mas na minha concepção foi isso. A cor é linda e o perfume é fantástico. Olha, eu passei ele, devia ser umas duas horas da tarde, ainda tô sentindo o cheiro aqui. Que delícia de perfume. E o que eu achei dele, gente? Talvez não na saída, porque eu tinha enxerado muita coisa, mas ele me lembra muito essa coisa linda aqui, ó, que é o Winsome da Vivinevo, tá? Esse aqui é uma marca italiana, que vende lá na Anime Perfumes, super baratinho. E ele é um contratipo perfeito, se não for melhor do que o Flower Bomb da Victory Hole, porque o Flower Bomb me dá dor de cabeça e esse aqui não me dá, tá? Olha, na saída não, mas se eu cheirar aqui agora, eu borrifei um pouco, pra mim é muito igual, tá? Contando que esse, fora que esse frasco é maravilhoso, né? Então, gente, ele parece demais, ele lembra muito, na minha opinião, no meu nariz, o Flower Bomb de Victory Hole. Ele é mais usável, tá? Como eu disse, o Flower Bomb me dá uma dorzinha de cabeça e tal. O Linda não me deu dor de cabeça. Por que que eu não vou comprar? Porque eu não tô comprando, eu tô vendendo, né? Tô precisando de dinheiro. E porque eu acho extremamente parecido com o Winsome da Vivinevo, que é um contratipo italiano do perfume Flower Bomb de Victory Hole. Mas assim, muito, muito bom. O Linda consegue ser mais suave, um talquinho mais suave e mais adocicado. Então, assim, gente, eu achei maravilhoso, pra mim, o perfume da linha Linda, que eu gostei. Eu gostava do original, até um dia alguém falar assim, nossa, tô cheirando de sabonete febo, e eu detesto sabonete febo. E depois, eu percebi que realmente ele tem um fundinho do odor de rosas. Nunca mais eu usei. Tá ali no desapego. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, é mostrar a minha... Que eu tô super apaixonada por decantes, né? Porque eu não tô podendo comprar e quero cheirar as coisas. Resolvi pela primeira vez comprar decantes de... Sites de decantes famosos e, gente, eu tô encantada. Os primeiros que eu pedi, eu nem tenho todos aqui, tá? Olha, vieram embalado aqui nesse papel maravilhoso. Olha aqui por dentro, gente, papel manteiga. Guido decantes. Que capricho, gente. Olha lá. Vem embalado ali. Olha, eles mandam as fitas olfativas, tá? Pra você experimentar os perfumes. E olha o capricho. Eu vou mostrar dois tipos de frascos, ó. O frasco que tem o adesivo liso, né? Brilhoso. E o... O brilhoso não. Liso, né? E o... É, liso, brilhoso. E aqui o adesivo que é com glitter, tá? E é fosco. Gente, eles vêm nesse frasco de 5ml. Eu pedi só dois, então, ml de cada. Então, veio até aqui. Não tem como reutilizar, tá? Mas muito caprichado, ó. Não. Perfeito. Fora que... Como é bom você conhecer o perfume antes. Você usar o perfume antes de comprar, gente. Pra não dar tiro no pé, tá? Eles ainda me mandaram essa amostra de um ml linda, tá? De um perfume que eu tava louca pra conhecer. Eu nem disse. Que é o Light Blue ou Antons. É maravilhoso. Já tá na minha lista de eu quero lá no Fragrantica. E outro site também que eu pedi. Que eu fiquei encantada, tá? Foi o The King of the Cunts. Tá? Que também me deixou maravilhada, gente. O capricho, olha. Vem na caixinha, tá? Pra não quebrar. O mesmo tipo de frasco lá da Gui do The Cunts, tá? Vem aqui, ó. The King of the Cunts. Aqui, esse aqui foi o Coco Mademoiselle Le Privé. Que eu queria cheirar, que é igualzinho o Coco Mademoiselle. E, gente... Tô apaixonada. Tô apaixonada nesses decantes. É caro, gente. É. É caro. Não é barato, não. Mas não existe nada melhor do que você experimentar o perfume antes de comprar, tá? Eu dei muito blind, tô com muita coisa ali parada. Dinheiro parado, que eu não precisava ter gastado, porque eu não vou usar. Eu não coleciono, né? Eu falava que eu colecionava, mas, gente, eu não quero colecionar. Eu quero colecionar cheiros. Eu conheço. Ou já tive. Porque quando você compra um decante com uma quantidade do perfume, você possui o perfume. Entendeu? E esses sites, eles são de extrema confiança, tá? E ainda tem mais decante pra chegar. Então, olha lá, ó. Guido Decantes. De parabéns, Guido Decantes. The King of Decantes também. De parabéns, sabe? Ó, um capricho, gente. Inigualável, tá? E era isso que eu queria mostrar pra vocês. E dizer que eu tô... Ah! Esqueci de uma coisa. Eu fui na Eudora também experimentar o Diva Fabulosa. Gente, que delícia. Também achei maravilhoso o Diva Fabulosa. Ainda tô com ele aqui, tá? Ele fica um floral... Ele fica... Na minha pele, ele ficou bem leitoso. Como se fosse um leite aquecido, um leite morno com açúcar. Só que aí você joga um pouquinho de rosas. E o pessoal acha estranho falar assim, né? Rosas açucaradas ou um leite com rosas, né? Como se fosse um chocolate quente ou um leite quente com rosas. Gente, não é incomum, tá? Não sei misturar o leite, mas não é incomum nos países árabes. Ou nos países de língua árabe. Eles usarem rosas. Água de rosas. Tanto na comida quanto nos doces. Tem um doce que eu amo que chama Golulokum. Que é um doce turco. Que ele é basicamente uma bala de gomas. É uma goma, tá? Uma bala de goma feita de água de rosas. Então, é açúcar, gelatina e rosas, tá? Então, eu amo. Eu acho maravilhoso. Então, quando fala, é isso. Agora, o Diva Fabulosa. Ele é como se fosse um leite quente cor-de-rosa. Mas cor-de-rosa de flor mesmo. Ele me lembra muito, 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 uma flor que eu amo. Que é extremamente venenosa. Que é o oleandro, tá? Quando eu morei fora, tinha oleandro branco. Aqui na rua de baixo, tem um pé de oleandro rosa. E a flor, literalmente, tem esse cheiro. É um cheiro maravilhoso. Eu gostei. Ele é um cheirinho doce. Adocicado pro gourmand, claro. Que se a gente conecta com alguma coisa de comer e beber, é porque vai pro lado gourmand, tá? Mas ele não é agressivo. Não... Nada. Ele é gostoso. Ele é bem gostoso. Não vou adquirir porque eu e os perfumes doces, a gente vive em guerra. Eu, sinceramente, tô acabando de crer que da Eudora ficou só o S Blanche. Que é muito... Na minha coleção, né? Nos meus perfumes. O S Blanche, ele é muito parecido com o perfume que tinha na Bath & Body Works quando eu trabalhei lá. Que chamava Fresh Vanilla. Vanilla Fresca. Baunilha Fresca. Que era justamente um cheirinho de baunilha geladinho, fresquinho e lactônico. Mas muito suave. Eu amava. Então, aquele... Ele nem lembra tanto coco. Ele tem, né? Aquele quezinho de coco, mas ele me lembra esse perfume. Então, ele ficou. Ele não me incomoda. E os Prada, né? Eu tenho Prada Candy Night. O Prada Candy Kiss, que é o meu predileto. O Prada Candy. E o Prada Candy Loh, que não é o meu predileto. Mas, assim, esses são os doces que eu dou conta de usar. É raro conseguir usar uma coisa mais doce que isso ou diferente disso. Porque realmente me dá enxaqueia que eu fico atacada. Mas é isso, gente. Então, biscoito e bolacha do Boticário. Eu... Pra mim não vale a pena, né? Eu tenho ali o Warm Vanilla Sugar. Igual eu falei, eu tenho esses outros que tem um cheirinho mais adocicado. Com açúcar que não me agridem tanto. E que são mais cheirosos. É... O Linda Irresistível. Parabéns! Se eu não tivesse esse perfume que lembra o Flower Bomb da Victoria Hope, eu ia comprar o Linda Irresistível, tá? É... O Glamour Midnight. Também tá de parabéns. Não sei em quanto a fixação, tá? Porque eu não... Não tive como passar. Eu sabia que ia me dar dor de cabeça. Mas é um perfume lindo. Super caro de perfume de nicho. E eu acho que vai ser sucesso, tá? Se tivesse naqueles frascos antigos, ia ser mais sucesso ainda. E... Celebre agora, que eu falei que eu experimentei também. Muito cheiroso, muito fácil de agradar. Muito na vibe aí de... Dos perfumes solares alaranjados que estão usando. Mas o fundinho dele amadeirado me causou mal-estar. Então, não é pra mim. É o... Diva Fabulosa da Eudora. Uma delícia. Uma delícia, uma delícia. Um dia, se me der vontade, quem sabe eu vou adquirir ele, tá? E eu cheirei outras coisas novas lá. Tem um que eu acho que é... É... Não sei o que mediterrâneo. Daquela linha que tem tâmaras egípcias, flor de lótus. É cheirosinho, mas mais tranquilo. Isso aí é Eudora. A gente tem que cobrir todas as bases. A gente não pode ficar só no Acorde Eudora. Porque tem gente que não consegue usar. É... Experimentei também o hidratante e o Body Splash de ameixa e pralinê. E eu achei cheiroso. Que também é gourmand, mas é menos doce. Não tinha como cheirar. Só tinha o creme hidratante lá, né? Pra gente cheirar. E eu achei que vai fazer sucesso. Então, ameixa e pralinê vem aí. E tinha mais alguma coisa que eu cheirei. Enfim. E cheirei um monte de coisa nova. Eu tive a oportunidade de usar um monte de coisa nova. Através da... Guia do Decantes. E... Tá, tô olhando ali pra ver se meu sobrinho tá chegando. E do The King of Decantes. E eu pedi uns outros também. Então, gente. Decantes são o caminho pra quem quer comprar perfume caro, importado. E não quer dar blind. Quer usar os seus perfumes. É isso. Tava precisando gravar esse vídeo. E contar tudo pra vocês. O que eu achei. Comprei alguma coisa? Não. Não. Mas vão ficar na minha lista. O Linda Irresistível. E o Diva Fabulosa. Vão ficar ali. Vão ficar de olho. Quando eu for lá, vou cheirar de novo. Depois vou cheirar de novo. E aí, quem sabe, um dia... Se eu ver que não tem nada muito parecido ali, eu compro. Tá? Mas o Linda Irresistível cheira muito pra mim, gente. Na minha pele cheira muito o Winsome da Vivinevo, né? E lembra muito o Flower Bomb da Victory Hope. Então, assim, eu acho que vai ser difícil eu comprar ele. Mas o Diva Fabulosa. Sei não. É isso, gente. Um cheiro pra vocês. E até o próximo vídeo. E que seja bem próximo. Bye! Tchau! 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 Obrigado.